Agora eu vou chamar ao palco a candidata número 22, que inclusive já está chegando ali, calma, ela é a Elisa Yoshino! Olha, tem até faixa ali, hein? Meu Deus! Olha quanto amor! Que bom! Elisa, tudo bem com você? Fala pertinho do microfone, vê se essa altura tá boa pra você. Tá bom. Tá bom? Elisa, há quanto tempo cantando? A vida inteira. A música representa então a sua vida? É. O que te trouxe esse ano aos novos talentos? A minha família e os meus amigos que acreditam no meu sonho. Qual é o seu sonho? Ser cantora. Você já é cantora. Não é? Sim. Você quer ser uma cantora de sucesso. É isso. Famosa. É. Ganhar muito dinheiro. É. Ter seu nome estampado nas revistas de música. É. Então acredita que tudo isso é possível. Sim. E só depende de você. Sim. Tá preparada? Tô. Esse palco, esse microfone, esse espaço, é todo seu. Sonhe muito. Tá. Tá? Obrigada. Boa sorte. 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 Amém. 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 Amém.